Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece, meu nome é Thaynara Silva e esse aqui é meu canal Menina de Prata Bom gente, hoje eu vim mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei Eu ganhei um presente do meu marido, a avó do meu marido deu dinheiro pra mim poder comprar E a minha avó também deu dinheiro por causa de saúde, delas poderem andar e tal, assim E eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar rapidinho porque é muita coisa pro vídeo não ficar tão longo assim Tá bom? Então vamos ver os produtos Bom gente, lá na loja de um real eu comprei essa lixa É a lixa para os pés Paguei um real nela Aqui na minha cidade tem duas lojas da Fashion Biju E na primeira loja eu comprei esses lacinhos Eles são muito fofinhos, ganham 12 o kit E eu paguei 2,50 Super gosto deles, pra não estragar o cabelo, não quebrar o cabelo Quando eu vou fazer chapinho ou uma coisa assim eu amarro ele Lá também eu comprei esses aplicadores de sombras, rosa e prata Bem bonitinho mesmo Bem bonitinho mesmo, vem 6 aplicador, eu paguei 2,50 E na outra Fashion Biju Que é essa daqui Eu comprei esses elastiquinhos Paguei 2,50 Comprei esse aplicador Rímel transparente Pra eu me passar na sobrancelha Era 3,50 Eu paguei 1,99 Promoção Tem cheiro de nada E eu comprei essa paleta da Vini Vini Alguma coisa assim Paguei 1 real É o conjunto 3 Ela vem com um espelho Um aplicador E vem com essas duas cores Uma meio azul e outra verde Olha Super pigmentadas Na lojinha da China Eu comprei esse cabo SB Ele é De pano Todo encapado de pano Eu comprei esse azul Que o meu marido não queria deixar eu comprar o rosa Paguei 8 reais E eu comprei 3 batons Eu comprei esse aqui pra minha filha Da Barbie E eu já tinha passado ele aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse rosinha Ele não tem muita pigmentação Ele é meio vermelho Marrom Ele é esse segundo aqui Marromzinho Gostei A pigmentação Muito boa E eu gostei também Da embalagem Da mesma embalagem Da mesma marca Louis Ensi Vou deixar aqui o nome Olha Eu comprei esse Ele é meio nude Avermelhado Ele é esse primeiro aqui Também gostei muito da pigmentação No supermercado No supermercado eu comprei Essa pasta de dente Da Oral B Ela é clareadora Paguei 4,50 Eu sou a louca Por pasta de dente clareadora E comprei esses lenços Kiss Contém 50 lenços Paguei 2,99 Achei super fofa A embalagem Gostei bastante também Na farmácia Eu comprei Esse tônico Fortalecedor de cabelo Paguei 6 reais E comprei essa vitamina Paguei 3 reais Na papelaria Eu comprei Esse corretivo Que o meu era de fita E já acabou Paguei 2,50 Na banca de jornal Eu comprei Essa revista A Turma da Mônica Que eu não tinha coleção ainda Ela é O Circo Macabro E o preço dela São todos meus O preço Paguei 7,90 Não li ainda Vou ler Na feira Na feira Eu comprei Essa pirainha Rosa De cabelo Que eu vivo Perdenando Esse aqui E comprei Esse pano aqui De colocar na cabeça Comprei na feira Porque lá Eu paguei 5 reais É do Cúmplice de um resgate Da Isabela E na loja normal De bijuteria Estava 10 reais 15 reais Só não era Da personagem Mas pra mim Tudo é pano E agora Eu vou mostrar pra vocês Os presentes Que eu ganhei Da avó Delivelo Bom Eu comprei Essa torre aqui De Paris Paguei 9,99 Eu queria muito Ela Ela é de ferro É bem escrito aqui E eu gostei Eu gostei bastante E comprei Esse batom Na Tango Estava promoção Em 99 Também Eles vêm Aqui na pontinha Dele Tem essa tampinha Que se retira E é batom Também Tipo Tipo Uma amostra Ele não é tão pigmentado Que nem os outros Mas é bom Esse último aqui Também gostei Mas eu gostei mais Dos dois primeiros Que é bem mais pigmentado Bom E o presente Do meu marido Ele trouxe pra mim Foi Esse aqui Da Boticário Essa caixa aqui Cuide-se bem Da Boticário Aqui ó Achei linda a caixa Muito bonita Aí você abre a caixa Assim Aí tem os produtos Veio três produtos Veio esse aqui É o creme hidratante Para as mãos Veio esse desodorante Rolon E veio esse Loção hidratante Todos são de frutas vermelhas E avelã E eu vou deixar a resenha Lá no blog Eu vou deixar aqui embaixo Tá bom Eu posto no blog Uma vez na semana E eu vou deixar a resenha Para vocês lá verem Tá bom O que eu posto mais lá São resenhas no meu blog Aí vocês entram lá Não esquece de dar o like O que eu posto mais Então se inscreva Para vocês ficarem por dentro Das novidades E é isso Um beijo Tchau 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 Tchau